Bom dia, meu amigo, minha amiga! Seja bem-vindo ao Volcê na TV! Começando mais um programa, olha só. Olha o que vai acontecer nesse palco aqui. Hoje no quadro Câmera Escondida, preste atenção. O dono da lanchonete, o Moacir, quer saber se a funcionária dele, a Débora, a Débora, está aprontando alguma lá. Aí a produção colocou lá, com autorização do Moacir, uma várias... Foi quantas câmeras, ô Daniel? Cinco câmeras lá escondidas para ver o tratamento da moça. Como é que ela trabalha, se ela está aprontando alguma coisa. Espero que não, senão o Moacir vai ficar furioso aí. Moacir, entra aí, Moacir. Entra aí. Bom dia, Moacir. Bom dia, João. Muito prazer, meu amigo. Prazer. Sente aí na poltrona, vamos conversar aí. Quer dizer que você é dono de uma lanchonete. Uma sorveteria, João. Ah, sorveteria, perdão. Sorveteria. Sorveteria. Você é dono da sorveteria. Sorveteria. Tá ali, ó. Uma sorveteria. Sorvete é bom agora no verão. É sorvete... Você que faz o sorvete ou não? Alguns eu faço na loja, outros eu compro fora, faço em comenda. Essa sorveteria, João, olha, pra te contar a história, é de herança. Ah, isso aí eu herdei dos meus pais. Certo, então tem muitos anos. Olha, vai fazer mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Mais de 25 anos que eu tenho essa sorveteria lá aqui no Mandaqui, né? Mandaqui. Isso. Zona Norte. Zona Norte. Eu moro em Campinas. Você mora em Campinas? Moro em Campinas. Você vai e volta? Vou e volto todo dia. Todo dia? Todo dia. Então você tá lá porque foi herança dos seus pais? Dos pais, isso. Aí você... Vai o quê? Uma hora, mais ou menos? Uma hora e meia, mais ou menos, daqui até Campinas. Uma hora e meia. É rapidinho. É do Mandaqui, né? Até o Mandaqui, dá mais ouro. Porque você tem que pegar Marginal Tietê. Aí já me falei umas duas horas... Você vem pela Bandeirantes? Vem pela Bandeirantes, pega Marginal... Cai direto na Marginal Tietê e vai pra... Manda aqui. É rapidinho. E aí você toma conta há 25 anos da sorveteria? Há 25 anos que eu tomo conta dessa sorveteria. Tenho meu filho que de vez em quando ele me ajuda quando eu preciso. Certo, certo. Mas agora que eu tenho um funcionário, ele não precisa tanto vir me ajudar. Tá bom. E essa moça aí, a Débora? A Débora? A Débora é uma funcionária que eu contratei há um ano atrás. Foi logo no comecinho da pandemia. Aí depois veio essa pandemia, né, João? Aí complicou tudo, tive que fechar a loja. Ficou um bom tempo fechado. E eu mantive a funcionária pra me ajudar, né? Certo, certo. Pelo menos ali eu conseguia vender alguma coisa com a loja fechada. Você vende sorvete em caixa? Também aqueles de caixinha? Em quilo? Ou só sorvete daquele que você pega casquinhas e pronto? Lá, João, é o seguinte, eu tenho vários sorvetes. Ou aqueles copinhos. Isso, eu tenho um de copinho, eu tenho um picolé de palito, tenho um de massa e tenho um self-service, aquele que a gente serve por quilo, né? Certo, certo. Então, e tem os potes também, né? E a gente também... Então você, na epidemia, tentou se virar fazendo entrega nos potes. Fazendo entregas nos potes, né? A gente fazia entrega com esse iFood, né? É, os aplicativos. Esses aplicativos, então isso me ajudou um pouco. Então por isso que eu não podia ficar sem funcionário, né? Eu tive que manter uma funcionária lá esse tempo todo. Por que que você resolveu botar uma câmera escondida na sorveteria por causa da Débora? Querendo saber da Débora. Eu estava desconfiado de umas coisinhas que estavam acontecendo. Ahn. Né? Eu coloquei uma câmera escondida lá porque tinha alguns probleminhas acontecendo lá, uns sorvetes estragando, faturamento estava baixando, né? Não estava mais como logo no começo. Estava ficando pior do que a pandemia. Aí eu comecei a desconfiar. Não, pior que a pandemia é impossível. É impossível. Eu falei, não, peraí, com a pandemia eu estava vendendo alguma coisa. Alguma coisa estranha. É, alguns clientes faziam o pedido, né? E a gente entregava. Claro. Mas depois começou a piorar, aí eu comecei a desconfiar. Você está continuando fazendo entrega ou é só lá mesmo agora? Não, ainda continuo fazendo entrega. Continuo fazendo entrega. Continua porque... É, a vantagem da... Uma das coisas que a pandemia ensinou a vocês que são comerciantes, né? É fazer entrega. Aquele que começou a fazer entrega, hoje... Se deu bem, né? Se deu bem. Porque agora você tem duas alternativas de venda, né? Duas alternativas, é. Com a loja fechada eu consigo vender. Até de casa eu consigo vender sorvete. Exato. Tendo uma funcionária lá com porta fechada, né? Vem a pessoa, o motoqueiro vai e entrega. Então, tá tranquilo. Bom, vamos ver o que a equipe do programa colocou lá, segundo o Daniel, cinco câmeras dentro dessa sorveteria. Isso. Catou a autorização. Foi, foi. Ok, então vamos ver o que acontece. Vamos ver. Ó, essa é a sorveteria. Essa moça é a Débora, não? Essa é a Débora. Olha lá, Débora. Olha só. Tá chegando ali. Tá chegando. Bom dia. Bom dia. Débora, esse é o horário de você chegar? Mas... Ó, assim não dá, Débora. Você tá chegando atrasada todo dia. Mas você só me dá uma condução, você sabe que eu preciso de duas conduções. Como duas conduções? Quando eu te contratei, foi combinado eu te dar duas conduções. Uma pra ir e pra voltar. Qual agora? Como duas conduções? É, mas eu preciso de duas. Você quer economizar. Duas conduções o quê? Duas pra ir e duas pra voltar? É. Ah, mas aí não é comigo, é, Débora. Você sabe que é duas conduções. Uma pra ir e outra pra voltar. E outra, você sabe que eu tenho um compromisso. Não dá pra ficar chegando atrasada todo dia. Eu tenho que ir no banco. Assume aí que eu tô saindo, tá? Ah, e outra. Depois você organiza as coisas aqui. Ah, você esqueceu. Tá muito bagunçado as coisas aqui, fora de lugar. Você organiza pra mim, por favor. Tá bom, vou fazer. Tá bom? Tá. Aquele dia ela chegou atrasada. Aquele dia ela chegou atrasada e que veio com esse monte de desculpas, João. Um absurdo. Aí tá o sorvete com sorvete, né? Exatamente. Aí são os potes, né? Isso, aí são os sorvetes de palito. E esses tinham acabado de chegar? Esses tinham acabado de chegar. Esses aí estavam inteirinho, né? Que isso aí chegou de manhã, né? Então eu deixei pra ela organizar pra colocar tudo na geladeira. Certo. E gozado que esses sorvetes que eu coloquei ali desapareceram assim. Ah, sorvete novo, é? Sorvete novo. Nem me fala nada. Não, foi. Mas quer saber? Não vai dar certo. Não. Sabe por quê que não vai? Porque não vai dar certo. Que absurdo isso, João. Ela desligou o freezer. Desliga no freezer. Desligou o freezer. Ah, foi por isso que meu sorvete estragou. Foi esse sorvete que foi jogado fora. Foi essa geladeira que estragou? Foi essa. O sorvete que tá ali? Na verdade, ela não estragou a geladeira, né? Estragou os sorvetes, porque a geladeira tá boa. Não, ela desligou? É, ela desligou. O sorvete estraga, derrete? Derrete todo sorvete. E ela falou pra mim que a geladeira que tava estragada, eu gastei uma fortuna com o técnico pra fazer a visita. Paguei a visita. Mas aí o técnico não falou que não tinha nada? Falou que não tinha nada. Por isso que comecei a... Você paga pelo menos o serviço, né? Eu paguei o serviço. E o prejuízo? O serviço, não troca o pé, você paga o serviço. Paga o serviço e aí, dá o prejuízo do sorvete. Pé no balcão, meu. Olha só, olha que falta de higiene, João. Pé no balcão. Pé no balcão, João. Vamos ouvir, vamos ouvir. Tudo bem? Pé no balcão, conversando com uma amiga. Olha só. Tô aqui nesse trabalho, né? Tirou o sapato? Já tô trabalhando aqui há muito tempo, dando meu empenho, meu serviço e nada. Ah, não, para, não dá. Ele é velho. Não, é velho, não percebe nada, sabe? Aí eu invento uma desculpinha e já tá ótimo. Olha só, João. Diz que invento uma desculpa pra você e tá ótimo. Olha só, ainda... Você viu o só com o pé em cima do balcão que falta de higiene, João? Não, isso é em sapato. E saiu, ainda largou tudo sozinho. Olha lá, vai fechar. Fechar? Tá fechando... Olha, antes do horário de fechar ainda. Fechou antes do horário. Porque eu liguei pra lá, ninguém atendeu. Você tava no banco? Eu tava no banco, eu tava na rua nesse horário. Acho que eu já trabalhei muito por hoje. Trabalhou muito hoje. Ó, só pra explicar ao telespectador, que aí o tempo de gravação foi gravado o dia inteiro. Aí, só tomo colocando as coisas importantes pra que a gente possa ver. Para que o Moacir possa ver. Olha, aí. Quem é? Essa daí... Quem é essa moça? Essa moça, eu tô desconfiado que é amiga dela. Ela vai sempre aí na sorveteria, essa moça. Agora... Isso já é final de tarde. Ela é, mas de vez em quando ela compra sorvete. Agora vamos ver o que ela tá indo fazer lá, né? Ela abriu. Porra, ela fechou e abriu de novo. Ela fechou e abriu de novo? É. Por quê? Mas quem é essa mulher aí? Deixa eu ver se eu conheço essa moça. Tá de já. E aquela degustação vai rolar hoje? Ah, essa moça... Calma. Vou escolhendo aqui já, hein? Vai. Olha aí. Degustação? Olha só, João. Sabe, você tá vendo? Degustação? Pra amiga. Pra amiga ainda. Oi, seu Morse. Ó, você no telefone. Não, tá muito fraco o movimento hoje. Muito, muito. Olha só. Ela fechou. Então, não, o que eu queria saber é que você volta. Daqui uma meia hora, mais ou menos? É porque... Não, é porque o sorvete de manga, né? Tá acabando. Aí eu quero te avisar, é melhor, né? Tá bom. Tchau. Libera! Olha só. Ela ligou pra você só pra saber se você ia demorar ou não. Exatamente. Essa hora eu tava saindo do banco. Olha lá que ela brilhou com a amiga. Liberado! Vamos fazer degustação do sorvete. Olha só, João. Ainda falou pra mim que o sorvete tava estragando. Vamos ouvir o que elas vão fazendo aí. Então era assim que o sorvete tava sumindo. Ela tava distribuindo o sorvete. E o faturamento tá baixo. Tava baixo, tava caindo. Na primeira sorveteria. O que você acha aqui, ó? Ainda manda a amiga que come o sorvete lá. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Chegou uns sorvetes novos ali. Mas o freezer vai dar problema. Por quê, amiga? O que você tá falando? Por que vai, amiga? Aqui as coisas funcionam conforme eu quero. Você tá vendo, João? Ela falou do freezer. Que o freezer foi ela que causou. Vai estragar porque eu quero. Porque ela quer. Então ela fez isso tudo premeditado, João. Eu tenho o marido certinho, mas acho que a gente vai fazer um bate-volta na praia. Um bate-volta? Ah, eu também quero ir, hein? Que aí eu pego o metro atestado aqui e vou. Ela vai pra praia. A gente pede um atestado e vai. E vai. Já tá vendo? Com a amiga. Isso, a gente vai, com certeza. Então tá aí o motivo que ela faltava do serviço. Tá vendo, João? Faltava pra ir pra praia. Eu acho melhor você já indo que já tá dando mais ou menos o horário. Ah, tá bom. Então eu vou. Tá tudo certo o nosso queiminha, né? Claro. Sempre certo, amiga. Então beleza. Beijo. Até a viagem, viu? Tchau. Olha só. Eu que não tenho nada a ver com o negócio, eu tô surpreso. Olha só, fazendo a unha em cima do balcão. Fazendo a unha em cima do balcão. Olha, você vê só, João. Que absurdo. Nossa, o freezer. Meu Deus. Deixa eu arrumar aqui tudo também. Olha. Se ele me pega com esse freezer. Ela foi ligar o freezer agora. Tá vendo? O dia inteiro o freezer desligado. O dia inteiro desligado. Estragou todo o sorvete. Quando eu chegava... Só pra dizer a você que o freezer tava ligado e que o problema é o freezer. Exatamente. Quando eu chegava, o sorvete tava todo derretido, João. Não tinha como. Ia tudo pro lixo. Aonde eu começava a ter prejuízo. Vamos ver a conversa de vocês, João. Nossa, até que enfim, hein? É. Demorou hoje. Por que a senhorita tá sem a máscara? Você sabe que isso aí espanta os meus clientes. Tá certo. Então usa, né? Por favor. Tá bom. E ela fazia isso aí de propósito, viu, João? Era de propósito. Você falou aqui da falta do sorvete de manga? Então. Aí, depois eu achei. Tava no de kiwi. Alguém misturou o sabor errado. Como alguém? Só trabalha eu e você aqui? Ah, foi você. Porque você não foi esquecido. Ah, não sei não, hein? Tá acontecendo alguma coisa estranha aqui. E tem outra. Os dois últimos freezers ali do fundo não estão funcionando. Deixa eu dar uma olhada. Foi na aí, João. Que eu comecei a desconfiar. Aí você foi lá ver o freezer. Foi. Que eu comecei a desconfiar que o freezer não estava com problema quando eu chamei o técnico pra ver. E realmente o freezer tava perfeito. Não tava com problema nenhum. Preciso anotar aí amanhã cedo pra ligar pro rapazinho e dar uma olhada. Isso. Faz a manutenção, por favor, né? Com certeza. E eu já vou indo embora, tá bom? Já deu o meu horário. É. E por favor, né? Amanhã, chegue no horário, né? Se não atrasar o olho. Ah, sempre o ônibus. A desculpa, era sempre o ônibus. Estranha, né? Sempre o ônibus, acontecia sempre alguma coisa. Ela trabalha um ano com você? Trabalha um ano comigo. Um ano, é, faz um ano, um ano e seis meses, mais ou menos, que ela tá comigo. E foi nesses seis meses pra cá que ela começou a dar esse tipo de problema. Antes era perfeita. Agora o segundo dia. Olha. Ela chegando. Você tem umas mesinhas também fora, né? Olha só. Ué, por que que ela passou correndo? Passou reto. Passou reto. Alguma coisa tá cont... Pessoal da produção tá seguindo o LHK. Ela escondendo alguma coisa ali. Ela escondeu a bolsa ali. A bolsa dela. Mas olha só. Ai, você morre sim. Ai, eu fui assaltada aqui na rua, pelo amor de Deus. Me ajuda, levaram minhas coisas. Como assim? Assaltada aqui na frente. Levaram minha bolsa, levaram tudo. Nossa, mas você tá bem? Fizeram alguma coisa. Como? Ela colocou a bolsa ali no canto daquela graminha ali. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. E eu acreditei que ela tinha sido assaltada. Toma uma água. Fica tranquila, você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Tá bem mesmo? Ai, eu consigo. Você quer que eu chame a polícia? Nossa, olha só. Vou chamar a polícia então. Não, 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 não precisa. Mas por que? Você foi assaltada aqui. Não, não, eu já tô melhor. Não precisa de polícia, nada de polícia. Mas roubaram alguma coisa de valor? Não, não tinha muita coisa, né? Pobra assim mesmo, não tinha nada lá. Mas você tá bem então, né? Tô bem, não. Tá tranquilo. Ela dizendo pra você que foi assaltada na rua. Calma, eu acho que não sei. E não foi coisa nenhuma. Coisa nenhuma, a bolsa dela tava ali, ela escondeu. Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem, sim. Se não, eu peço por segurança daqui da rua, aqui, ficar olhando aqui a loja. Não, não, tá tranquilo. Não, não precisa disso, eu consigo trabalhar. Então, tá bom. Então você fica tranquila, qualquer coisa você liga pra mim que eu preciso fazer algumas compras. Não, pode ir tranquilo, vai na paz. Vai lá, liga pra mim, hein? Tá bom. Você tá vendo só, João? Enquanto você saiu... Exato, ela não queria nem que eu ligasse pra polícia. É, lógico. É, claro, ia comprometer ela, né? Ninguém teve assalto nenhum. Então, era tudo mentira. Vamos ver, ela vai ligar pra alguém, hein? Vamos ver pra quem que ela vai ligar. Oi. Calma. O lance do assalto não deu certo e nem te passar mal. Eu tentei os dois aqui, não foi nada. Não, então. Calma, eu vou dar um jeito. Sempre deu certo. Agora vai dar também. Tá, tchau. Você tá vendo? Você tá vendo? Eu não entendi ali. Ela tá aí com os comparsas aí. Ela tentou passar mal pra não ir trabalhar. Exatamente, aí. Esse rapaz aí... Olá, bom dia. Tudo bem? Você quer um sorvete hoje? Sim, aquele de morango. Qual é? Isso. Olha. Você gostaria de ganhar um sorvete de graça? Ô, ué? Dá um sorvete de graça. Faz o seguinte, então. Eu preciso de um favor seu. Eu preciso levar um negocinho aqui pertinho. É cinco minutinhos, coisa rápida. Se eu voltar e tiver tudo certo, eu te dou mais um. Aí eu te dou maravilha. Pode ser? Pode ser. Então, fica à vontade, tá? Peraí. Ela deixou a loja, a sorveteria. Peraí. Ela deixou a sorveteria sozinha com uma pessoa estranha? É, eu não conheço esse rapaz. E foi comprar o sorvete? É, eu não conheço esse rapaz. Eu não sei nem quem que é. É sério isso? Pego. Nossa. É irresponsável demais. Meu Deus. Tá à vontade, tá? Tchau. Como é que pode acontecer uma pessoa... Não, isso aí é surreal. Peraí. Isso é surreal. Aonde que ela tá indo com essas coisas? Isso é surreal. Peraí. Ela deixa a sorveteria com uma pessoa que ela não conhece? Deixou com um rapaz que eu nem sei quem que é, João. Nunca vi esse rapaz lá. E como é que o cara aceita também? Vai lá. Olha, que ela saiu com essa questão. Eu tô vendo a minha preocupação. Olha só. Uma pessoa fica dentro da sorveteria dele sem... E era um cliente. É muito estranho isso. E outra? Olha onde que ela tá colocando as caixas. Ela tá jogando fora. Tá jogando fora? Não é possível, João. Três caixas na mão. Eu até acreditei que ele ia fazer alguma entrega, mas ela deixou nos pés de uma árvore. Olha só, João. Então agora eu vou me aproximar dessas caixas pra ver o que que tem dentro. Vai lá, vai lá. Ô, ô. Ô, irmão. Tá mexendo na caixa aí. Se for uma bomba. Quem que é esse rapaz? É um morador ali. Um morador. Não, então isso aí foi tudo tramado, então. Isso aí foi tudo combinado isso daí. Quem é esse cara aí? Tinha esquema nisso aí, João. Não é possível. Mas quem é esse cara? Eu tava sendo roubado na cara dura, João. Ó, tá seguindo ele. Quem é esse cara? Eu nunca vi esse rapaz lá. É alguém que tava já esperando o sorvete. Ela não jogou fora, não. Com certeza. É o cliente que não é. Ela botou ali o sorvete pra justamente essa pessoa pegar. Ele pegou e tá levando pra onde esse sorvete? Pra um lugar. Ela tava indo pra casa dele. João, a gente perseguiu o rapaz. Rapaz misterioso que pegou aquelas caixas que a Débora deixou lá no pé da árvore. Vente-se sorvete. Tava vendendo o meu sorvete, João. O cara bota vente-se sorvete. Por algo muito estranho que está acontecendo, tem duas placas que uma tá escrito de vente-se sorvete e a outra tem as opções de sorvete e escrito direto da fábrica. Muito estranho isso, hein? Direto da fábrica? Olha ela aí, olha ela aí. Olha ela, olha ela. Pera aí. Onde é que ela tá indo agora? Pera aí. Ela não tá lá na sorveteria? Ó, gente, isso é muito estranho. Nossa, ela tá deixando a minha sorveteria muito sozinha. O cara tá lá até agora? Acredito que sim. Não, aquele camarada tá lá até agora, ela tá voltando agora. Ela tá voltando lá. Ah, tá, voltou, voltou, voltou. Apareceu alguém, teve algum cliente, foi tranquilo. Então agora, como recompensa, fica à vontade para escolher o sorvete que você quiser. Tá bom? Muito obrigada. Olha, dando sorvete de graça ainda. Mas também até que tá barato, meu amigo. Porque o cara tá lá, por causa de um sorvete, o cara ficou um tempão aí, coitado do Agora, como é que ela deixa uma pessoa, é que essa pessoa é honesta. Esse rapaz aí só pode ser comparsa. É um cara honesto. Será que é honesto? É, o cara é honesto. Olha, mais um. Agora, você imagina se não fosse, pode ser um homem, mulher, pode ser, quem for. Ah, esse rapaz aí, eu já vi ele aí. Esse aí? Pela aparência, sim, deixa eu ver. É o namorado? O namorado dela. O namorado dela? O namorado dela, esse aí. Esse aí é o namorado dela. Poxa vida. Peraí, peraí, peraí. Ó, você enganado até... Tá um pouco quente hoje, meu Deus. Até pelo menos. Tá quente, hein? Gostei muito da surpresa, viu? Amei. Gostou, sabia que você ia gostar. Muito bom esse sorvete, hein? Esse é bom, tem várias opções boas também, quando você... Esse aqui não tinha tomado ainda não, hein? Se quiser, pode vir aqui, que aqui o sorvete é ótimo. E quanto é esse? Não, pode deixar, esse aí não precisa apagar, não. Olha, dando sorvete. Não precisa apagar, não. Peraí, é namorado dela, assim, cara? O que é isso? Ela falou que é namorado dela. Como você veio me ver, eu pago. Não, amor, pode isso. O dono, eu conheço o dono aqui, ele é super gente boa. Não, mas eu faço vale. Não, isso eu não aceito, amor. Tranquilo. Dessa forma eu não gosto, não. Eu vou te pagar, cadê a sua maquininha? Eu te pago. Não, eu não vou, precisa. Eu faço vale. Não, mas eu não gosto disso, o dono não vai aceitar. Uma coisa muito chata. Fica tranquilo. Ele quer pagar? Ele não quer apagar o sorvete, João. Se você apagar, então tá tranquilo. Então eu passo. Fechado, então eu vou aí, ele vai te atrapalhar. Tá bom, pode ir. Obrigado. Ainda deixa sorvete de graça pra mais um ainda. Olha, ele, não, não. Ele quer pagar. Ela falou, não, eu vou pagar, então tá bom. Então é ela que tá dando sorvete de graça. Ela tá me levando a prejuízo. É o namorado dela. É o namorado dela esse daí, é o namorado dela mesmo. Você sorvete, sorvete? Não, sorvete, tem um balas, né, tem aqueles balões ali. Ah, o que eu vou apagar, vai ficar na ponte. Tem alguns brinquedos. Olha aí. O que ela falou ali? Aqui que eu vou pagar, não vai pagar nada. Aí você tá voltando. Voltei, esse horário aí gera tarde. Você também fica o dia inteiro fora da sua vitoria? Ah, eu fico o dia inteiro no banco fazendo compra. Algumas entregas aí eu mesmo que faço, né, João? Voltou, seu mochicinho. Voltei, Débora. E aí, tudo bem? Como é que tá o movimento hoje? Olha, o mochicinho tá melhor que ontem. Tá ótimo. Tá bom? Eu já finalizei o caixa aqui. Eu vou indo porque eu preciso comprar uma nova bolsa, arrumar os documentos, etc. Tá, tá. Tá bom, então. Até amanhã, viu? Aí eu já tava mais cansado, tava mais tranquilo. Eu deixei ela sair. Final da tarde aí. É, já era tardezinho. Já tava quase perto de fechar. Ali ela tá saindo. Olha, voltando no mesmo lugar. Você tá ali de supermercado e de sorveteria, né? João, nesse exato momento, a Débora está pegando a bolsa, aquela mesma bolsa que ela escondeu no meio do mato, no meio daquele arbusto ali, quando ela chegou de manhã. Muito estranho isso. Olha só, ela é se escondendo, escondendo a bolsa ainda pra mim não ver, João. Isso é um absurdo isso daí. Caramba, rapaz. Você vê como é que eu tava sendo roubado, João? Eu tava sendo enganado. Ela tá indo lá na casa. Opa, boa tarde, tudo bom? O dente-digo do programa tá indo lá na casa. 50, cara, metade do valor da sorveteria do quarteirão. 3 reais eles vendem lá. Caramba, rapaz. Olha só. Tem qualidade? Tão barato assim, velho? Cara, contato direto com o fabricante. Fornecedor muito bom, qualidade ótima. Ah, beleza. Então me vê um chocolate aí, por favor. Chocolate acabou, cara. Eu só vou ter morango, manga e maracujá. Pô, cara, desse sabor aí eu não curto. Faça assim, eu passo aí amanhã, passo aí depois. Fechou. Beleza? Obrigadão. Valeu nada, querido. Olha só, você viu só, João? Tava vendendo meu sorvete ainda pela metade do preço. É, porque ele disse que vende direto de uma fábrica. É, vende direto. Tava me roubando. Terceiro dia. Era o teu sorvete. Era o meu sorvete que ela tava levando. Pra vender ainda pela metade do preço. Muito estranho. Nossa. Muito estranho. Isso aí é só mesmo. Isso aí já era de manhã, né? Eu já tava aí. Isso aí é surreal. Eu já tinha chego. Ela tava ali fazendo limpeza. O movimento de manhã ainda tava fraco, viu, João? Ainda não tinha chego nenhum cliente ainda. Tava tudo tranquilo. Tava ele trocando de roupa. Oi, amiga. De novo a mesma amiga. Você podia ter na casa? Ó, você tá dentro da sorvete ainda. Eu tô lá, eu troquei de roupa. Você tá ali atrás. Isso. Oi, tudo bem? Não vai levar sorvete hoje, não? Eu já esqueci da carteira, depois eu volto, tá bom? Ah, tudo bem. Depois ela volta. Então, agora, te perguntar, aquelas caixas de sorvete de morango que tinha ali. O que aconteceu? Então, na verdade, a gente tem que jogar fora. Porque os outros dois freezers de cá, agora, começou a dar problema. O que é isso? Estrabou tudo, derreteu. Eu joguei fora e limpei o freezer. Ah, desse jeito eu vou ficar aí. Vou ficar no prejuízo, Débora? Mas que você quer economizar na manutenção dos freezers. Então, vamos fazer o seguinte. Vou ter que mandar o técnico, então, olhar todas as geladeiras. Isso, por favor, né? Ah, já prejuízo, hein, Débora? Bem, eu sei que eu vou almoçar, porque já deu o meu horário, né, justo. Tá bom, vai, pode ir almoçar tranquila, sem problema. Aproveita que tá tranquilo. É, hoje tá ruim mesmo? É, vai, pode ir, viu? Você tá vendo? Tá dando movimento mesmo, claro. Ah, tá, só tava entrando já no prejuízo, né? O movimento tava realmente fraco, tava... Caiu bastante nesse período aí. Olha o quê? Uns três dias que ficou meio ruim. E onde é que ela tá indo agora? Olha só. Ela tá indo lá, ó. Olha lá pra onde ela tá indo, João, tá vendo? Tá indo lá no camarada. No mesmo camarada. No mesmo camarada que ela faz os trambiques dela lá, olha. Ah, ela conhece a casa. Ela conhece. Ah, então, ela tem facilidade pra entrar, ela conhece mesmo, João. Deixa eu ver quem que é. Contempo lá. Tá saindo com... Olha só, esse... Pera aí, esse aí quem é? Esse daí é o amigo dela. É o cara da sorvete? O sorvete ou o namorado? Não, esse não é o namorado, não. O namorado é mais marido. Esse é o cara da sorvete lá. É o cara que tá fazendo as transações com ela, João. É mesmo? Olha só onde eles estão indo. Eles estão indo? Ah, esse aí... Esse aí é lá perto. É lá pertinho. É lá pertinho. É uma padaria que tem lá perto. Eu não conheço aí. Tá certo. Olha só, João. O nosso detetive... Não, faz fixo, é melhor. Fixo? Dinheiro não. Tá bom. Mas você consegue mais alguma caixinha pra hoje? Acho que duas... Três, vai. Acho que três eu consigo. E vendendo os... Vendendo os meus sorvetes. Vendendo os meus sorvetes. Ai, parou aí! Parou aí! Para aí! Pera aí. Tá vendendo o teu sorvete. Tá vendendo o meu sorvete. E pela metade do preço. Eu vendo a três reais. Ela tá vendendo a um e cinquenta. O camarada lá. O camarada. Rapaz... Eu tô no prejuízo, João. Isso aí, olha, já tô sentindo já na pele, viu? Que absurdo. Eu também tô sentindo na pele, meu amigo. Vou te contar, viu? Que coisa estranha, meu. Olha só, isso daí pra mim... Esse camarada aí. Você nunca viu esse cara aí? Esse cara eu nunca vi lá. O namorado dela você conhecia? Conheci. Conheci porque ela já apareceu lá com ele umas vezes, lá. Eu vi eles trocando um beijinho. Eu deduzi que fosse namorado, né? Mas esse rapaz aí, eu nunca vi ele lá, não. Nem como cliente, ele já foi lá. Cois estranha. Esse aí deve ser o... Do contrabando dela aí. Porque ele tá comprando todo o sorvete e repassando lá naquela casa. Ele botou a venda lá e até o nosso identitivo que seguiu ele foi lá e perguntou pra ele. Ele tá comprando tudo isso dela. Tá comprando. Caramba. Tá pegando as minhas caixas de sorvete, falando que tá estragando. Me diga uma coisa. Vocês fizeram alguma coisa pra tentar ver se essa moça vinha aqui ou não, Daniel? O que que vocês fizeram? Ah. Ah, a produção do programa ligou pra ela. Como é que vocês entraram em contato com ela? Como é que ela veio parar na RedeTV? Ah. Mas ligou por quê? Ele deu o telefone. Quem deu o telefone dela? O Moacir. Aí, como é que ela... Vocês ligaram dizendo o quê pra ela? Ah, só que da RedeTV tá tendo uma lanchonete e você foi escolhida? Não. Como é que você ligou pra ela? Onde ela tem... Onde ela... O sistema do quê? Ela tava procurando emprego por acaso? Ela coloca currículo em site. Aí vocês ligaram pra ela e a ela disse que viria na hora... E ela fez uma pergunta na RedeTV, na televisão, aí de... Me procuraram pra arrumar emprego... Não era crítica. Na área de lanchonete. Ela não achou estranho? Não. Ela quer um emprego novo. Bom, ele já aprontou tudo que tinha pra aprontar, né, João? Tava querendo, então, sair do emprego e eu não tô sabendo disso. Ó, ela tá aí na televisão? Tá aí? Ela tá esperando pra ser atendida pra uma entrevista de emprego na lanchonete que vai reabrir da TV. Nem sonha que ele tá aqui, o Moacir. Não mesmo? Então tá bom. Pra mim é uma surpresa. Então, pronto. Se pra você é, imagina pra mim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, vocês não... Pode dizer pra ela que você tá aqui? Pode. Vai lá dizer pra ela que ele tá aqui. Que o Moacir tá aqui. Vamos ver. Isso aí vai dar um bafafá. Eu não quero nem me meter nessa história. Não quero... Ela deve ter algum argumento, né? Porque eu não sei. Você vai lá e conta pra ela a verdadeira história. Que ela não tá aqui pra procurar emprego de nada. Nós não estamos oferecendo emprego pra lanchonete coisa nenhuma. Explica direito pra ela lá. Bom, enquanto isso, preste atenção. Enquanto vão avisar lá a Débora, isso vai dar uma confusão. Casal casado há um ano e meio, não tem filhos, estão separados há sete meses, porque a Camille traiu o Jackson. Agora quer o marido de volta. Camille, entra aqui, Camille. Entra aqui, por favor. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer te conhecer. Sente ali, Camille. Muito prazer. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Não tô aqui pra julgar você. Nem tenho esse direito. Ninguém tem esse direito de julgar. É a minha opinião. Né? Eu continuo achando que as pessoas deviam pensar da mesma forma. Ninguém tem que julgar ninguém. Ô, Camille, você tá casada há um ano e meio só. É, o casamento durou um ano e meio. Mas a gente tem de história juntos cerca de quatro anos. Quatro anos. Mas você ficou casada, casada há um ano e meio. Isso. Então, entre namoro e casamento, é cinco anos e meio. Dá um em torno de quatro anos, por conta da parte que a gente tá separado agora. São sete meses. Sim. Então, deixa eu tentar explicar. Você falou, no total, total, quase cinco anos. Não foi? É. Tá, não foi isso? Então, se você ficou casada um ano e meio, entre namoro e casamento, total quanto tempo? Em torno de cinco anos mesmo. Cinco anos. Então, foi o que eu te disse, cinco anos. Pelo menos eu fiz as contas, baseado no que você me falou. Certo. E aí, você tá separado há sete meses. Então, não conta os sete meses, porque vocês estão separados. Não conta. Você não tem visto ele? Não, ele não atende. Ele me bloqueou em tudo. Eu não tô mais tendo notícia nenhuma dele. Ah, e me diga uma coisa. Como você conheceu essa pessoa aí, que no caso, segundo a produção me falou, você traiu o teu marido com amigo do teu irmão? Certo. O teu irmão tem um amigo. Isso. Meu irmão, ele joga bola aos domingos, né? Então, todo final de jogo tem um churrasquinho, tem alguma coisa. Aí, por conta de eu não estar bem com o Jackson... Ah, você não tava bem? Não, a gente tava tendo um pouco de crise. Certo, certo. Um tempo que ele tava muito... Desentendimento. É, ele não ficava em casa. Ele só tava trabalhando, ele não parava em casa. Eu até cheguei a pensar que ele que tava me traindo. Entendi. Então, por conta disso, acabei sedento, saí com o meu irmão e conheci o amigo dele. Quanto tempo você ficou com esse rapaz aí? Com o meu marido ou com... Não, não, com o teu namorado aí, dentro do casamento. Eu saí com ele três vezes só. Três vezes. Qual o nome dele? O nome dele é Lucas. Lucas. Você ficou só três vezes com o Lucas. Tá. E como é que o Jackson, o teu marido, soube que você tava traindo ele com esse Lucas? Esse Lucas também namorava. Também namorava? Namorava. E essa namorada... Você sabia? Ah, eu sabia, mas... Eu... Você não queria saber? Eu tava com a cabeça quente. Ah, você não tava bem no teu casamento, não tava feliz, também você não tava preocupado se ele tava feliz no namoro dele ou não. Não, eu nem perguntei, eu nem conhecia ele, particularmente. Foi só uma coisa que aconteceu. Mas o teu irmão conhecia? Meu irmão conhecia, mas... E o teu irmão não falou nada? Ele não gosta do Jackson. Ah, o teu irmão não gosta do Jackson. Então ele... Ele quis fazer por onde que acontecesse, na verdade. Não, mas o teu irmão não tem culpa. Não, ele não tem culpa. Ele pode não gostar do Jackson. Mas não foi ele que forçou você sair. Não, 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 não. Foi coisa de vocês, tal. Quer dizer, no caso, você traiu teu marido e ele, esse tal de Lucas, traiu... Traiu a namorada. A namorada dele. Volta a dizer, não estamos aqui pra julgar ninguém. Eu, pelo menos, não tô aqui. Cada um faz o que quer da vida. Tanto que você se arrependeu e tá aqui querendo que o Jackson volte pra você, né? É, eu gostaria muito que ele viesse pra poder me ouvir um pouco, tentar me explicar, tentar uma reconciliação. Certo, certo. Por conta da história que a gente tem. É isso que você quer. Sim. Eu não sei se o Jackson tá aí. Se ele estiver aqui, ele tá atrás dessa porta. Ele pode entrar, dizer que te ama, volta pra você, como pode dizer que não, que não quer mais. Vocês não têm filhos, né? Não, não. Posso abrir a porta? Por favor. Eu tô aqui com a Camille. Posso abrir? Por favor. Produção, pode abrir. Você é o Jackson? Isso, bom dia, João. Bom dia, meu amigo, bom dia. Sente ali, meu camarada. Sente ali. Prazer em conhecê-lo. Jackson, eu não tô aqui pra julgar nem a tua mulher, nem você. Se você veio, pelo menos, ouvir a Camille, você quer, né? Camille, fique à vontade, conversa aí com o teu marido e tenta convencer ele a voltar pro seu lar, pra sua casa, pra casa de vocês, voltar ao casamento, como era. Bom, primeiro, muito obrigada por você ter vindo. Eu sei que o que eu fiz não foi fácil. Não foi fácil, tá aqui. Mas eu queria muito que a gente tentasse se reconciliar, sabe? Eu acho que a nossa família não tinha que ter passado por isso. Você pensa que foi fácil pra mim, entendeu? Foi muito difícil. Você sabe o que é que eu fiz pra gente estar junto, entendeu? Foram quase cinco anos. Eu compreendo, mas foi um erro que eu cometi. Eu acho que a gente podia colocar uma borracha em cima disso. Fique e vai me garantir que você não vai fazer de novo, entendeu? Eu só acho que você podia me dar uma chance pra eu poder fazer as coisas diferentes dessa vez. Você sabe, eu nunca deixei faltar nas datas do seu aniversário, fazia tudo pra gente estar junto, cuidava de você, entendeu? Você sabia que meu trabalho ia, eu tinha que me dedicar um pouco a ele, entendeu? Ela chegava em mim, não tá dando certo? Ela chegava em mim e falava pra mim, entendeu? Agora você chega a esse ponto aí, entendeu? Eu entendo, eu fui muito egoísta, mas você também nunca tava em casa, né? Foi uma coisa que aconteceu por conta de você também ter dado abertura pra mim. Mas você sabe, eu te falei pra você, tá acontecendo alguma coisa? Entendeu? Chegava em mim e falava. Ô Jackson, você com certeza deve ter uma opinião formada, né? Você deve ter uma opinião formada. Você sabe se você quer ou não quer voltar pra outra mulher. Ou ainda tá indeciso. Pensa antes de você falar. Pensa. Pra depois não se arrepender do que vai falar. É o seguinte, antes disso, como é que tá a história lá da Débora? Já avisaram a Débora? Ela tava nervosa. Ela é estressada? Não, ela é calminha. É calminha. É calminha. Calminha. Bom, ela ficou... O que que ela falou lá que você falou? Ela falou que não fez nada de errado. Ela falou que não tem nada pra... Mas vocês falaram pra ela que tem um VT? Não entendi. Ela quer falar o lado dela. Que lado dela? Ela tem versão? Ela disse que não fez nada de errado e tem um lado dela pra falar. Pra quem? Mas fala pra mim? Ah, pro Moacir. Ah, pensei que era pra mim. Pro Moacir. Tá bom. O lado dela tá tudo aí no VT, né? Foi tudo gravado, né? Vamos ver, né? Não sei que ela queira justificar. A hora que ela estiver pronta pra entrar aqui, me avisa. Tá bom? E aí, o... O Jackson? É... O Jackson, casado um ano e meio com a Camille, ele trabalha com logística, é do interior da Bahia, veio pra São Paulo. Ela, há oito anos que ele trabalha nesse mercado de logística. Ele conheceu aqui em São Paulo a Camille, namoraram, casaram, um ano e meio casados, sete meses separados. E agora, a Camille, por ter traído ele, se arrependeu e se arrependeu, a gente percebe que ela se arrependeu. Volto a dizer, ninguém tá aqui pra julgar. Acho que ninguém tem que julgar ninguém, cada um sabe da sua vida. E ela, arrependida, disse que ama o Jackson, quer a oportunidade de voltar a essa relação como era no passado. E agora ficamos de ouvir o Jackson. Você quer falar mais alguma coisa pro Jackson, antes de ele dar a decisão dele, se ele volta pra você ou não, ou Camille? Eu queria ouvir dele, o que ele pensou nesse tempo todo mesmo. Combinado. E aí, Jackson, qual é a sua decisão? Você conversa com ela. Então, Camille, eu vou te perdoar pelo teu erro, desejar boa sorte, muita felicidade, mas pra mim não dá mais. Não tem como eu voltar. Você não vai voltar pra tua mulher? Não. Não, mano? Não. É isso mesmo? É isso. Você acha que perdeu a confiança? É, não tem como mais, foi uma coisa que... Não dá mais? Não vai ser mais a mesma coisa. É na sua opinião. Aham. Tá. Eu não vou forçar nada, não tô aqui pra forçar nada. Essa é a sua opinião. Vou respeitar, né? Acho que todos nós temos que respeitar, mas a gente nunca pode dizer dessa água não beber, quem sabe amanhã mais tarde. Então, vai por ali, Jackson. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado. Vai com Deus, vai por ali. Camille, você ama mesmo ele? Eu amo ele, eu vou tentar, né? É, se você ama, não desista. Não vou desistir dele. É, ainda é muito recente a separação. Quem sabe ele volta. Vai por ali, Camille, com a nossa produtora. Obrigado. Bom, agora que o bicho vai pegar, hein, Monsi? Vai, vai pegar mesmo. Ela tá subindo aqui? Hã? Já tá pronta aqui pra entrar? Sério? Tá entrando aqui no estúdio? Já tá quase entrando no estúdio? Ai, 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 ai. Ai, posso mandar entrar ela? Pode entrar aqui, ó, Débora, pode entrar. Você pode me expor desse jeito na TV? Você tá maluco? Tá vendo essa roupa aqui, ó? Esse tipo de roupa aqui que ela tá indo trabalhar. Ah, Débora, o que que é isso? Até aqui você vem com esse tipo de roupa? Eu vou assim porque ele pede pra eu aumentar o faturamento. Que faturamento, Débora? Você, ai, aumenta o faturamento, aumenta. Tá bom, então tem que apelar, né, meu filho? Porque aquela sorveteria não vende nada. Eu vi tudo no vídeo, Débora, tudo que você fez contra mim, tudo que você fez na sorveteria. O que eu fiz? Eu não fiz nada contra você, eu sou uma ótima funcionária. Você tava me traindo, você tava vendendo os meus sorvete, você tava, sabe, desligando a minha geladeira, falando pra mim que ela estava sendo estragada. A sua geladeira que é ruim, ela faz muito barulho, aí eu tive que desligar. Para, Débora, aquela é geladeira nova. Vamos lá, é o seguinte, eu não tô aqui pra julgar você, não tenho esse direito, eu só apresento o programa. Eu não tenho nada a ver com as gravações, eu não tenho nada a ver com o que é feito no programa, a não ser apresentar o programa. Mas, o que tá vendo ali, o que eu vi ali, se o diretor do programa puder voltar, um momento que você leva um sorvete ali, lá pra uma pessoa, bota no lugar e uma pessoa pega, que é esse rapaz, inclusive, que é aquele rapaz que você tava conversando ali, né, bota aqui a imagem, ó, nós estamos voltando as imagens, esse aqui... Esse rapaz é meu amigo. Esse rapaz é meu amigo, mas peraí, você pega o sorvete, ó, vem cá, não escuta aqui, quer ver, saiu, ó, a hora de pegar o sorvete, pega a hora do sorvete, nós vamos mostrar pra você, nós estamos voltando aqui, é, ó, você, volta, pode voltar mais, pode voltar mais, diretor, volta mais, é, ó, aí, ó, é, a hora que você, não, mas volta pra mostrar pra ela, senão ela vai dizer que a gente não mostrou, ó, pegou, ó, daí, daí, você, em primeiro lugar, você fala, volta um pouquinho, 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 volta, 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 pode voltar, pode voltar, pode voltar, pode voltar, pode voltar, pode voltar, aí, ó, escuta só, presta atenção dela, eu tô me baseando no que eu vendo, eu não posso julgar você, porque eu não sei, Dina, eu tô vendo as imagens, não sei o que aconteceu, é o seguinte, eu tô vendo baseado nessas imagens, você tá na loja, entra um cliente pra fazer uma compra, como cliente, comprou um sorvete, você diz a ele, isso, solta aí, ó, esse é um cliente que foi comprado, escuta, veja aí, olá, bom dia, tudo bem, você quer um sorvete hoje? Sim, aquele de morango, de colégio. Ó, você gostaria de ganhar um sorvete de graça? Ganhar um sorvete de graça, escuta, tá vendo? Ó, faz o seguinte, então, eu preciso de um favorzinho, eu preciso levar um negocinho aqui pertinho, é cinco minutinhos, coisa rápida, se eu voltar e tiver tudo certo, eu te dou mais um, aí eu te dou maravilha, pode ser? Então fica à vontade, tá? Peraí, segura aqui, segura aqui, bom, como é que a sorveteria não é sua, entra um cliente pra fazer uma compra, você pede pro cliente tomar conta da sorveteria, é que o rapaz é honesto, esse rapaz aqui é honesto, e se é uma pessoa que não é? Assalta a loja, porque o cara aqui é honesto, gente boa o cara, o cara foi maravilhoso, podia ser um homem, podia ser uma mulher, podia ser uma outra pessoa, podia, agora tem aquelas, tem um tipo de gente que fica rodeando lugares pra assaltar celulares, roubar coisa da, esse cara, é que esse cara é honesto, esse rapaz aqui, mas foi rapidinho, João, rapidinho, porque ele me deixa o tinteiro sozinha, Ok, tudo bem, então solta a imagem, aí tudo bem, isso é rapidinho, se você acha que é direto, ó, você vai levar uma encomenda, você pegou o sorvete, ó, ainda você fez um, ainda você falou pro rapaz, que foi comprar sorvete, que é o cliente, ó, como se ele fosse o funcionário, ó, como se ele fosse o funcionário, aí você tá andando, e tem uma pessoa te seguindo da equipe do programa, ó, tá seguindo você com essa caixa de sorvete, tudo caixa vazia, vazia, é caixa vazia sim, porque eu deixo pro, não tá, não tá, é caixa vazia, não é vazia, é pra reciclagem, você não tá jogando fora aqui, peraí um pouquinho só, você deixou aqui, você deixou aqui, você vai deixar ali de pé da árvore, peraí, peraí, deixou de pé da árvore, tem uma pessoa da produção seguindo, a Débora acabou de sair da sorveteria com três caixas na mão, até acreditei que ele ia fazer alguma entrega, mas ela deixou nos pés de uma árvore, então agora eu vou me aproximar dessas caixas, pra ver o que que tem dentro, ó, nesse momento, ô, 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 irmão, tá mexendo na caixa aí, se for uma bomba, dá licença, ô, 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 sai fora, rapaz, Esse cara pegou a caixa Bom, esse cara pegou a caixa Olha pra onde ele vai Nós vamos seguindo ele Acelera, pode acelerar, rapaz Senão vamos ficar até amanhã aí Acelera aí Olha aí Olha lá, Débora Ele entrou nessa casa Do ventos e sorvetes Ela tava desviando os meus sorvetes Essas caixas são vazias Não é vazia Pra ele colocar o sorvete dele Ele me pede um monte de caixa vazia O que eu posso fazer? Pra que você largou lá no pé da árvore? Não, mas eu sempre dou as caixas vazias Ele levou pra casa dele Não tem nada aí dentro Ah, lá tá escrito Vem dos sorvetes, Débora É os meus sorvetes Mas aí é problema dele Eu não sei onde ele compra o sorvete Claro, onde que ele compra? Acelera aí, Rafael Você tá dando sorvete pra ele Acelera aí Tem mais aqui Tem mais aí Vamos lá Tem mais aí Você pegou, deu dois sorvetes pro rapaz O rapaz foi embora Correto, honesto Olha lá, isso aí não é seu namorado? É seu namorado Não é seu namorado isso aí? Esse é meu namorado Você não conhece ele E o que ele tava fazendo lá? Você dá o sorvete Deixa ele falar aí Ó Fala aí Hoje, meu Deus Hoje tá quentinho Gostei muito da surpresa, viu? Gostou? Sabia que você ia gostar Muito bom esse sorvetinho Esse é bom Tem várias opções boas também Quando você... Esse aqui não tinha tomado ainda não, hein? Pode vir aqui É, pode vir aqui que o sorvete é ótimo E quanto que é esse? Não, pode deixar Esse aí não precisa pagar, não Não precisa pagar Então não precisa pagar Então é o seguinte Você tem alguma coisa pra fazer? Tem mais coisa? Quiser ver? Não, aí eu coloquei o meu dinheiro no final do dia e paguei pra ele E a amiga tua E a amiga tua que foi lá... Você falou Vamos fazer uma degustação Outra coisa Você desligou a geladeira Um freezer que tava aqui Onde tá o sorvete Você desligou Você desligou Tá fazendo muito barulho Esse freezer Tava infernizando Você lembra que você falou pra mim da geladeira? E eu quero ver qual é a alternativa que tem É rapidinho Meu amigo, minha amiga Olha aí O Rei TV Plus vai dar mais de 1 milhão e 200 mil reais em prêmios Sendo eles tablets, smartphones, smartwatch, né? E tem também a churrasqueira elétrica, caixa de som, aspirador robô Ao sábado você vai concorrer a uma incrível Smart TV de 70 polegadas E aos domingos a sua chance de faturar 25 mil reais Pra gastar da maneira que você quiser E pra participar é muito simples Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que tá aqui na tela E ele vai te levar até o nosso WhatsApp Lá você pode realizar a sua assinatura Pra ter muito mais chance de ganhar todos esses prêmios Vai acompanhar a programação da Rede TV Aí a chance aumenta É ou não é? E quer ser dono dessa linda BMW X1 Que vale mais de 250 mil reais Ela pode ser sua no Dia das Mães Então assine Rede TV Plus E garanta sua participação Vamos lá! Eu queria que ficasse ligado E eu não quero ficar o dia inteiro com o zumbido no meu ouvido E zumbido, Débora? Como? E zumbido, a geladeira nova, não tem barulho nenhum O senhor, então você desligou por causa do barulho? Sim, é muito irritante, muito alto, porque ele não dá manutenção E a degustação Você tava desligando a geladeira Pra justificar o sumiço do sorvete É pro cliente comprar Como é que o cliente vai comprar o sorvete sem degustar? Tá, só um minutinho Então é isso Agora, ô Daniel, o que você falou pra mim Que ela gostaria de falar a versão dela? Essa é a versão dela Ela tá se alegando Ok, é um direito teu Se alegar Ela alegou a versão dela Que ela não fez nada de errado Que a geladeira tá fazendo barulho Por isso que ela desligou, não é isso? Isso E você também disse que você repôs aquele dinheiro Não é isso? Isso E que você, aquelas caixas estavam vazias Perfeito, isso mesmo Não tava vazia Então, olha Aquelas caixas não estavam vazias A gente não deu pra mostrar ela pegando o dinheiro da caixa Isso não Nós não vimos Aqui na gravação não tem Então, se ela tá Essa é a versão dela Ela tá alegando Que ela não fez nada de errado Que tudo que ela fez O dinheiro do sorvete do cliente Ela deu dois sorvetes Porque ela pediu um favor Eu acho Eu tava tendo prejuízo Porque tava sumindo o sorvete Não, não Minhas vendas tinham caído Ela tá dizendo que o O freezer As atitudes dela tava sendo diferentes O freezer tava te incomodando Muito Se eu falasse pra ele Que era por causa do barulho Ele ia obrigar eu ouvir aquilo o dia inteiro Esse negócio da geladeira Não tem como Desculpa a sua, Débora É o seguinte Eu só vou dizer agora pra você Eu, eu, João Tô falando por mim Não pela produção Eu, João Não vi nada Que pudesse desabonar você Eu O que eu vi Pode ter sido um relato Eu não vi se você repôs o dinheiro Quem tem que saber é ele Sobre o sorvete A única coisa Que eu acho perigoso Que você fez Ali Pelo menos o que tá na imagem Perigoso Até poderia ser perigoso Pra você É colocar uma pessoa Que você nunca viu Na vida Que é um cliente Pra tomar conta De um estabelecimento Que nem seu é Mas rapidinho Muito rápido João, no vídeo Porque ele me deixa sozinho O dia inteiro Eu não consigo fazer nada O cara não é funcionário Mas o cara não é funcionário Deixa eu explicar É que o rapaz Que você coincidentemente Chamou ali É honesto Não fez nada de errado Agora Poderia ser um homem Poderia ser uma mulher Poderia ser quem fosse Você não sabe No caso esse É honesto E se não fosse E como é que faz Eu vi que ele era honesto Dá pra ver Brasil Vocês tem que conversar Vocês tem que conversar muito Brasil Fica com Deus Até amanhã Tchau Brasil Tchau Brasil Tchau 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 Tchau